Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, eu tô até rouco de tanto falar. O Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Vocês acompanharam aí, uma prosa minha com o Luiz Cavalcante, o homem que é do marketing, o homem que é da área comercial, deste novo negócio que tá chegando no Brasil, a Rovensa Next. E aí é o seguinte, você vai pensar o seguinte, tudo que não é nem comercial e nem de marketing, alguém tem que tomar conta. Esse alguém que tomar conta tá aqui do meu lado agora, eu tô falando do Jorge Almeida. Ô Jorge, muito bom te ver, cara, tudo bem? É um prazer revê-lo, sempre muito bom falar com você, é uma honra. A gente já teve, eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, o papo que a gente teve com o Jorge, lá nos tempos bicudos da pandemia, a gente falava por Zoom, mas agora a gente não faz mais esse negócio de Zoom, o negócio agora é do jeitinho, é juntinho, né? Exatamente, é ao vivo e em cores, não é? Que é muito melhor, é muito mais interessante, não é? Ô Jorge, deixa eu te falar, nada como ao vivo e a cores. Sem dúvida. A gente podia até fazer o seguinte, vamos dar uma resgatada antes do negócio, porque eu já falei da Rovensa Next e a Rovensa Next, se eu fiz a lição de casa direitinho, é a junção de 10 grandes marcas aí ao redor do mundo aí pra, juntou todos esses ativos nesse nome Rovensa Next, que é uma empresa do grupo Rovensa. Mas aí a gente sabe como, a gente fala assim, agorinha mesmo que a gente tá sabendo todas as respostas, o povo molda as perguntas, porque chega o Jorge e fala, não, cara, já tem mais coisa chegando aí. Ô Jorge, você é um poço de novidade, hein, rapaz? É verdade, eu vou lhe dar aqui em primeira mão, realmente já chegou mais uma. Como a chegada é recente, não foi possível incorporá-la, mas ela é uma empresa de importe muito grande no México e nos Estados Unidos, um portfólio muito interessante e que vai agregar muito pra o contexto da Rovensa Next. Então, em primeira mão pra você, já é a 11ª empresa. Rapaz, eu falei o nome num café do Fala Carlão que eu gravei, eu falei o nome das 10. Agora, preciso falar o nome da 11ª aí. Ah, essa é a Cosmocell. O Cosmocell é uma empresa que tem uma participação bastante significativa, como eu disse, no México, nos Estados Unidos e vai agregar muito, eu tenho certeza. Vai enriquecer ainda mais o nosso portfólio e vai nos ajudar muito pra que a gente seja aquilo que a gente intenciona ser. Hoje a gente já tem uma participação muito importante na área de produtos de biossegurança e produtos sustentáveis. É isso que nós buscamos e esse portfólio nosso é muito rico e a gente com certeza vai atingir os nossos objetivos. Agora que eu tô entendendo, vocês que viram a entrevista com o Cavalcante, que ele é o homem de marketing e vendas, e esse aqui é o homem que traz tudo e fala assim, ó, você tem que vender, ó, aqui é o portfólio, esse é o cara que organiza tudo aí, né, rapaz? É, não, a gente tem uma afinidade muito grande, a gente trabalha com uma equipe, não é? A gente procura sempre compartilhar tudo. Eu acho que a gente tá tendo uma junção muito interessante que vai juntar o sucesso das duas empresas, especialmente no Brasil. No Brasil nós tínhamos a Tradecorp, que era oriunda da microquímica e Tradecorp aqui no Brasil, e temos a Oroagre. Duas empresas de muito sucesso no Brasil. Então eu não tenho dúvida que a união das duas não vão ser dois mais dois, quatro. Vão ser cinco, seis ou mais. Vai dar uns oito, mais ou menos. Com certeza, esse é o objetivo. E quando a gente junta dois, eu sempre falo que um mais um tem que sempre dar uns três, de três em diante, eu falo assim. Exatamente, esse é o nosso objetivo, a gente tá muito confiante e tudo tá conspirando pra que as coisas caminhem pra esses resultados que a gente almeja e temos convicção que a gente vai chegar lá. Ô Jorge, deixa eu te falar. Eu tenho certeza que você colocou lá na turma do comercial, lá eles dão conta. Agora vamos falar um pouquinho por que a gente tá falando desse portfólio, de tudo que tá envolvido nisso. Porque a gente tá falando de duas empresas, duas companhias que têm um histórico muito importante no Brasil. Tanto a Oroagre quanto a Microquímica e depois Trade Corp, tem uma história muito grande e tudo isso juntou numa marca que... Eu gosto do nome, eu já falei, pô, é lindo esse Next, né? Rovensa Next. Aí eu sou suspeito pra dizer, mas eu agradeço. Realmente é uma marca muito interessante, fácil de memorizar e que condensa tudo aquilo que a gente realmente intenciona ser. Era uma holding e essa holding que, com essa junção, o nome da holding passou a ser o nome de todas as empresas. E isso é o negócio, é o seguinte, eu lembro, eu lembro, eu tinha um amigo que gostava de tomar vinho e a gente falava assim, uma vez ele me ofereceu um vinho, era o nome do fundador da vinícola. E ele falou, Cardão, quando o cara põe o nome dele no negócio, é porque é muito bom, né, rapaz? Sem dúvida, não é? Não dá pra você ficar com uma marca negativa, não é? Quando você faz isso é porque você tem muita confiança no taco e realmente é isso. A gente tem realmente um portfólio invejável, não é? E mais, a gente pesquisa muito. A empresa tem 30 laboratórios de pesquisa no mundo, tem convênio com os maiores centros de pesquisa do mundo. Nós temos 100 pesquisadores dedicados e temos 14 fábricas ao redor do mundo. Então é uma estrutura muito sólida, muito grande, que nos dá essa confiança, essa segurança pra gente buscar essas metas desafiadoras mais atingíveis. Agora, você falar em metas desafiadoras, eu recebi um release do pessoal da sua assessoria de imprensa lá e eu queria saber se é isso mesmo, é um bilhão de euros e um bilhão de reais, é tudo pra combinar isso? Como é que é essa história? Exatamente. Hoje a Rovensa tem um faturamento mundial por ordem de um bilhão de euros e a gente tem uma meta de 2025 chegarmos a um bilhão de reais. Isso é desafiador, mas nós temos muitos produtos vindo aí, muitos produtos inovadores na área biológica e temos então um portfólio ainda mais rico que vai propiciar que a gente consiga atingir esses números. São desafiadores, como eu disse, a gente tem que crescer por volta de 40% ao ano, mas a gente tem segurança que isso é plausível. A gente tem crescido isso nos últimos anos e também a gente tem a sorte de atuar no Brasil, esse país maravilhoso, onde o agro é fantástico, que cresce sempre a dois dígitos, não é? E a agricultura no Brasil realmente é fantástica. Jorge, quando eu falo Next me lembra amanhã, me lembra futuro. E eu sempre gosto de falar que futuro a gente na verdade constrói no dia a dia, né? Pensar no futuro é uma tarefa do presente. Exatamente. O que que do ponto de vista estrutural, o que que vocês estão trazendo, como é que está a pesquisa e desenvolvimento, o que que você vai entregar para esse time de gente que tem no campo aí? É, hoje a gente tem um laboratório de pesquisa que nós conseguimos fazer todos os trabalhos de genômica, conseguimos sequenciamento genético, a gente consegue entender hoje de todos os micro-organismos, quer sejam eles bactérias ou fungos, esporulantes, enfim, o que for preciso. E a gente tem aí muitas novidades vindo. A gente já tem produtos realmente inovadores, fantásticos, não é? Nós temos o Vorax, que no Brasil tem esse nome, mas que no mundo recebe outros dois nomes. Por uma questão de pronúncia e adaptação, ele é conhecido e distribuído no mundo como Be More ou Cuicom. E esse produto, ele está hoje em 15 países com um sucesso fantástico, produções e gerando ganhos de produtividade fantástica nas mais variadas culturas. Eu poderia dar exemplo de cevada na Alemanha, na Polônia, rosa no México, fruticultura na Itália, enfim, esse é um exemplo só. E nós temos muitos micro-organismos que hoje são provados e testados não só no Brasil, como exemplo, o Vorax, por exemplo, que é o Be More ou Cuicom, uma dosagem de 100 ml, por exemplo, na soja, em 1 hectare, resulta num ganho de produtividade média de 5 sacos de soja. É algo fantástico. Você imagina que meio copo, uma dose de 100 ml, tem o resultado de 5 sacos em média de produtividade. Então é algo realmente inovador, algo que realmente mudou o paradigma nesses bioestimulantes que existem, que no Brasil não é chamado bioestimulante. No Brasil nós temos a categoria de biofertilizantes. Inclusive ele foi o primeiro registrado no Brasil. E também hoje foi o primeiro que recebeu a certificação europeia do EC70, que é o novo padrão de biofertilizantes na Europa. Escuta, o caboclo que não é engenheiro agrônomo, não é técnico. Como é que você aprendeu tudo isso? Você fez a lição de casa certinha. Exato. A Carlão é que a gente já está na estrada há muito tempo, não é? Felizmente a gente é bastante curioso. E lá atrás, quando a gente ainda era muito pequeno, a gente se envolvia em todo o processo. E até hoje ainda eu gosto de acompanhar o processo e estar sempre perto, entendendo. E a vida a gente tem que estudar sempre e buscar sempre, não é? E isso realmente faz com que a gente tenha alguns pitacos, não é que eu sou entendido. Agora eu sempre digo também que eu sou um afortunado. Eu sempre tive ao meu lado pessoas maravilhosas, que sempre me apoiaram. Então quando eu preciso de algo mais técnico, de algo que precise de uma informação mais aprofundada, eu sempre tive. Eu gostaria até de dizer o nome das pessoas. Você gostaria, não. Você vai dizer. É. Eu vou falar... Eu precisaria falar muitas pessoas. Mas eu vou citar três como exemplos. Eu tenho... Que está comigo o Jorge Risse, na área comercial, há 40 anos. Eu tenho o Roberto, que é quem cuida da nossa pesquisa, desenvolvimento. Ele está com a gente há 34 anos. Que ele é um especialista, que foi quem... E todos eles tiveram um trabalho importante no desenvolvimento de todos esses produtos. E temos o Rafael, que é quem cuida de todo o processo industrial e também de desenvolvimento. Uma pessoa muito focada, muito bem preparada. Então sempre que a gente tem alguma dúvida, eu posso me socorrer dessas pessoas muito fiéis, muito leais e que nos ajudou muito ao longo desse tempo. Agora, você falou o negócio é o seguinte. Você deu um exemplo aí de um produto que você usa um tantinho desse por hectare. E aí isso me remete também ao fato do que é preciso ter também uma equipe que saiba, vamos dizer assim, como manejar. Uma equipe que seja, vamos dizer assim, que eduque e que instrua o produtor, o aplicador no campo. Porque é disso que vem o sucesso do seu negócio. Sem dúvida nenhuma. São tecnologias novas, realmente que tem mudanças de paradigma. E até num primeiro momento eu até entendo. É algo disruptivo. As pessoas até duvidam. E a gente precisa levar isso, provar. As pessoas aqui no Brasil, e acho que fazem bem, são meio São Tomé, como a gente diz lá em Itapira. Precisa ver pra crer, né? Precisa ver pra crer. Então a gente acaba mostrando, e isso tem um trabalho educativo. E a gente felizmente conta com uma equipe de treinamento, uma equipe técnica muito bem preparada. Além das 200 pessoas que nós temos no campo, com a união das duas. Então a gente tá muito presente no campo. E temos um time muito bem treinado, preparado, pra poder mostrar todos os benefícios e levar essas vantagens ao agricultor. Rapaz, quer dizer, já é uma coisa boa, mas vem muito mais por aí ainda? Com certeza. Eu espero que a gente possa voltar a falar em breve, com muitas novidades, coisas sempre interessantes, que agreguem valor ao nosso agricultor. Jorge, a gente olhando pra trás, olhando o retrovisor, a gente vê que o agricultor brasileiro e a agricultura brasileira é uma agricultura de sucesso, tem um case maravilhoso. Ou seja, eu sempre reputo que assim, é a junção da ciência, a junção da tecnologia e a junção do empreendedorismo do produtor. Sem dúvida nenhuma, a gente tem saltos na agricultura. A gente, há 40 anos atrás, a gente era incipiente. Aí ela deu salto, como plantio direto. Depois nós tivemos tecnologias que foram agregando, os próprios inoculantes, que permite que a soja brasileira tenha um diferencial de produtividade, sem que seja necessário uma adubação com nitrogênio. Então, e isso se deve muito aos nossos centros de pesquisas, aos nossos cientistas que desenvolveram. E a agricultura brasileira não para de crescer. Tanto que a gente pega, o crescimento da área plantada é muito pequeno em relação ao ganho de produtividade. Então a gente tem resultados fantásticos, não é? É realmente, e a gente faz questão, investe, para que a gente possa cada vez mais contribuir, para que cada vez mais a agricultura brasileira seja esse sucesso que é. Maravilha! Ó, vocês estão de parabéns. Primeiro pelo nome, Rovenza Next, me remete ao futuro. Agora gostei também do Let's Go Greener! Isso, Let's Go Greener! Esse é o nosso objetivo, a gente está aí, esse é o nosso lema. E a gente vai lá, Let's Go Greener! E espero que a gente possa estar mais vezes juntos e que a gente possa, nesses eventos, trazer novidades como sempre gostamos de trazer. Maravilha! Show de bola, né, gente? Let's Go Greener! Adorei isso aqui! Porque isso aí remete a crescimento, remete a coisa boa e remete a sustentabilidade. Sem dúvida nenhuma, esse é o objetivo do grupo, é formar e ter produtos sustentáveis e que realmente leve um diferencial para uma agricultura cada vez mais sustentável. Espetacular! Ô Jorge, obrigado, viu? E como é que é o negócio, então, ser o homem de administração, finanças, como é que é? É, industrial, logística e também de pesquisa e desenvolvimento. Rapaz, eu acho que diversão não falta. De tédio você não vai morrer não, né, Jorge? Não, de jeito nenhum. Felizmente. É isso aí, gente. Se eu decorei bem, o homem, ele manda financeiro, administrativo, logística, pesquisa e desenvolvimento. Rapaz do céu, é muito serviço, hein? Sem dúvida, mas é um desafio muito gratificante. Com certeza. Com certeza. Querido, obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. Um grande abraço e saúde a todos. É isso aí, gente. Let's go greener!